E olha, policiais militares receberam informações de populares de que dois indivíduos em uma moto pop vermelha estavam armados e tocando terror na população, tentando praticar diversos assaltos. E aí a polícia, de olho nessa denúncia, foi realizar o patrulhamento lá no Conjunto Santo Antônio, região sul de Sergipe, em Estância. Alô, população estanciana, a polícia sendo acionada e atuando firmemente. A guarnição se deparou com dois homens que tinham características indicadas na denúncia. E ao perceber a viatura, esses homens começaram a fugir. Você veja que os comportamentos se repetem, né? Quando alguém deve alguma coisa, percebe ali a presença da polícia, se treme todo e começa a fugir. Mas a guarnição deu a voz de parada, os mesmos ignoraram, continuaram fugindo e ao serem interceptados, foi feita a abordagem, onde foi encontrado com o piloto revólver calibre .38 e cinco munições. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia plantomista de Estância para a tomada das medidas cabíveis. A casa caiu para esses dois homens que estavam praticando assaltos na região sul de Sergipe, em Estância. E olha...